Eu não tenho mais condição de ficar com você, eu tenho mais o que fazer, já tô quase sendo expulsa daquela droga de aluguel que não paguei. Ai, aí o único jeito vai ser de te vender mesmo, né, mas não querendo. Mas, isso não é isso agora. Eu só preciso esperar mesmo, arranjar alguém que pode comprar, sabe? Nossa, Cris, o que aconteceu aqui? Ah, é porque eu não tô com muitas condições, tô quase sendo expulsa do aluguel. E eu também não tenho comida pra dar pra minha filha. Nossa, é bastante triste. Será que tem como você comprar ela pra poder ter uma condição melhor? Isso aí é legal. Não, mas eu não falo pra ninguém, eu juro. Não, mas isso não é legal. Por favor, por favor. Ela não merece isso, ela é muito pequenininha, não tem condição pra dar comida pra ela, pra dar roupinha, pra dar uma caminha quentinha. Tá bom. Ah, eu vou cuidar muito bem dessa bonitinha. Olha, pega esse dinheiro aqui, já que você quer ele. Bom dia, sua filha. Ai, bom dia, mãe. Olha, minha filha, eu compratei esse segurança empregado. É o novo segurança. Mas, mãe, a gente precisa de uma babá, porque você vai fazer a sua viagem e eu não vou poder ir, porque é pré-trabalho. Ah, então eu vou contratar uma babá pra... Ah, tá bom, mãe. Ai, socorro, Zé do caminhão. Eu acho que eu vou pro meu quarto. Ele é um pouco estranho. Meu Deus, ele é muito estranho. Filha. Ah, oi, mãe. Eu encontrei a babá, ela vai chegar amanhã. Ai, vai chegar amanhã? Ai, que bom. Sim, minha filha, ela vai chegar amanhã. Eu acho que eu vou lá na piscina, alguma coisinha pra descansar um pouquinho. E eu quero muito conhecer a nova babá, ela deve ser bem legal. Eu acho, né? Eu quero ficar dela. Ah, então tá bom. Eu, enquanto isso, vou lá comer alguma coisinha. Tá bom, minha filha. Ai, que fome que eu tô. Hum, esse coca tá boa. Eu vou lá, minha filha, vou atender a porta. Ai, ok. Oi, tudo bem? Você que é a nova babá? Foi aqui que me chamaram? Sim. Quem é ela? É a nova babá, filha. Posso entrar? Pode. Nossa, olha, ela parece bem legal. Filha, essa é a nova babá. Ah, oi. Oi, qual é o seu nome? O meu nome é Clara. Que nome bonito. Muito obrigada. Sim, e você? Eu tô bem. Hum, que bom. Eu vou lá comer alguma coisinha, mãe. Vou comer uma maçã. Quer que eu faça alguma coisa pra você comer? Hum, precisa não. Por enquanto, só vou comer. Vou fazer um bolinho pra você, se quiser. Hum, precisa não. Só vou comer uma maçãzinha mesmo. Tá bom. Preciso manter dieta. É, senhora. Oi. Onde que é o meu quarto? Olha, quem vai? Hum, tá muito bom essa maçã. Quer que eu te mostre seu quarto, moça? Pode ser. Ó, só me siga. Filha, a minha mãe vai assistir a novela dela. Tá. Ó, aqui é seu quarto. Pode ficar à vontade. Amanhã a gente pode ir no mercado, porque amanhã você vai viajar, então a gente pode ir no mercado ou no shopping. Sim, filho, bora. É bom que a gente aproveita o momento de mão, hein, filha? Hum, eu acho que eu vou lá pro meu quarto, então a gente pode ir amanhã. Tô com sono. Tá bom. Durma com o dedo, minha filha. Você também. Depois eu falo. Amanhã eu falo lá com a babá. Hum, melhor agora eu dormir, porque tô com soninho. Filha, acorda, minha filha. Ah, bom dia, mãe. Ai, eu tô com sono. Que por mim eu dormiria cinco dias seguidos. Ou até mesmo um ano. Hum. Tá, eu vou acordar e eu já vou lá tomar um banho, né, porque eu preciso do meu banho. Tá bom, eu vou lá na babá ver se ela vai fazer alguma... Ok, com a gente já vou lá tomar meu banho que eu preciso. Que, meu Deus. Só Jesus na causa. Ok, vamos lavar a mão, lavar o rosto também. Vai querer alguma coisa. Hum, prontinho. Eu quero. Pagar a luz, meu Deus. Oh, God. Ei. Nossa, como é que você fala de mim? Eu sou, eu sou, eu pago com o aluno. Meu Deus, o que já tá acontecendo? Meu Deus. Ah, nada. Aqui. Hum, o que você vai querer comer? Eu acho que eu vou querer comer uma coisa bem simplesinha. Eu acho que eu vou querer... Ah, eu pego aqui. Tudo bem. Hum, tá bom. Eu vou lá em cima arrumar os quartos então, tá bom? Ah, ok. Oi, mãe. Pode falar. Você dormiu bem? Ah, eu dormi e eu só tive um sonho estranho mesmo. Com o que, minha filha? Ai, não, não, não. Eu só sonhei que a babá, sabe? Aqui é sumido. Mãe, eu acho que eu vou assistir alguma boa coisinha na TV, tá bom? Ai, vamos ver o que que tá passando de bom nessa TV. Hum, não. Ai, não gosto desse filme. Nem desse. Também não. Não gosto de Family Life. Nem de Cops. Não gosto nenhum. Ah, eu vou mexer no Instagram. Isso sim. Nossa, aquela menininha parece tanto com a minha filha. A pessoa só reconhece a idência mesmo. Oi, mãe. Oi, mãe. Bora lá no shopping? Ai, vamos. Mãe, vamos no mercado pra comprar algumas coisinhas? Bora. Vou lá pra cima me arrumar, bora. Ah, eu também. Eu preciso me arrumar e ficar bem bonita. Pronto, já me arrumei. Vou ter que colocar o cabelo assim mesmo. Mãe, já me arrumei. Já tô pronta também. Ah, então vamos. A gente precisa ser bem rápida. Tchau, empregada. Quer dizer babá? Eu sou babá. Tchau. Tchau. Põe ela lá, filha, lá no mercado primeiro, pra depois a gente... Vamos. É porque eu quero comer umas coisinhas e no shopping não tem o que eu quero. No shopping eles nunca vendem Doritos. Eles têm que colocar. Eu gosto de Doritos. Doritos é bom. Muito triste. A mamãe comprou isso pra você. Ai, obrigada, mãe. Chegamos. Ih, chegamos, finalmente. Na verdade não foi muito demorado. Eu vou pegar o carrinho, mãe. Eu gosto de pegar. Tá bom. Vamos pegar... Vamos fazer umas coisinhas aí que eu já vou parar. Eu vou ficar olhando umas coisinhas aqui. Filha, pega a coca aqui e coloca dele no carrinho. Ai, eu vou pegar. Eita, mãe. Vamos pegar também aqui. Vamos pegar... Não, leite lá em casa tem muito. Pão tem muito, só que eu quero de sanduíche. Maçã, banana. Vai pegando aí, minha filha. Eu vou pegar o cartão da mamãe. Tá bom. E peguei aqui os dois chocolates. Aí eu vou pegar um pouquinho mais de banana. Um pouquinho mais de friki. Pronto, mãe. Peguei tudo. Vai lá no caixa pra passar. Tá. Ah, mãe, menina. Eu vou fazer um negócio aqui, mas você finge que não viu. É que o salário aqui do mercado é muito baixo. Mas você finge que não viu, viu? É que o salário do mercado é muito baixo. Aí eu roubou o banco. Peguei emprestado, no caso. Ah, entendi. Nossa, por que você roubou o banco? Porque, meu Deus, filha, eles vão roubar a gente. Mãe, dá 100 reais e melhor a gente ir embora. Ai, mãe, acho que aqui é um lugar bem bonito. Eu gosto do shopping, ele é legal. Sim, agora abri uma televisão aqui. Ah, aqui é o jornal, mãe. Nossa, eu gosto bastante. Nossa, minha filha. Nossa, minha filha, ele trabalha aqui nessa cidade inteira. Então, deve ser. Mas, mãe, acho que eu vou... Olha o bolo, bolo quentinho. Não, obrigada. Mãe, eu acho que eu quero esse ursinho. Filho. Ai, minha filha. Filho, você não quer o telefone, não? Ai, eu quero. Eu quero o iPad. Vem cá, minha filha. Vamos lá comer. Depois a gente vai comer um lanchinho bem bonito. O McDonald's. Tá bom, eu quero. Ui, credo. Credo, 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 socorro. Ai, esqueci que a loja de celular é aqui. Mãe, eu quero o iPhone 11. Ah, 20 mil reais. Tá, e eu quero o iPad. Pronto. Eu quero o iPhone 11. Então, isso pra me trabalhar e essas coisas, filha. Vamos pagar um... Eu vou pagar um bilhão de reais. Tá bom. Vem parar. Pronto. Bora, filha. Bom dia, boa tarde, boa noite, passar bem. Tá, tchau. Nossa, muito ignorante. E ele falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não quero só boa tarde. Filha, bora lá no carro. Bora. Bora, mãe, vamos. Porque a gente não lava o carro desde semana passada. Bora lá pro lava jato. Ai, levando o carro. Nossa, vai ter que trabalhar aqui. Minha menina vai trabalhar até aqui. Credo. Eu sou o nome dos comércios inteiros. Meu Deus, manques. É bomba de glitter. Ah, mãe, lava o carro. Lá vou, graças a Deus. Aqui o vídeo, ó. Não, não, obrigada. Mãe, melhor a gente ir pra casa. Ai, mãe, finalmente chegamos. Finalmente, a gente vai... Ah, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou lá descansar. Ah, babá. Oi, babá, tudo bem? Oi, Clara. Sim, sim, e você? Ai, eu tô bem. Eu acho que eu... Como que foi lá? Ai, foi bem legal. Filha, tem que ir na porta. Ah, tá bom. Lá tinha um moço que trabalhava em todos os lugares. Ele é muito estranho. Olá, 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 olá. Mas foi bem legal, pelo menos. Eu gostei. O que você preferiu? Olha, hoje eu vou fazer pizza pra gente, tá bom? Hum, tá bom. Eita. Acho que eu vou lá pra cima, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa, grita. Tá. Então, o que eu queria falar? Só que bem na hora... O prefeito da cidade me atrapalhou. Pode falar o que você queria. Ah, daqui a pouco eu vou querer falar com você a sua, tá bom? Ah, tá bom. Muito obrigada, porém. A mãe que vai estar lá, tudo. Então, eu vou... Agora vai fazer os seus deveres que você não fez ontem. Ah, tá bom. Vou fazer no tablet mesmo. Nossa, tá bem legal. Tá, melhor eu fazer logo minha matéria, porque depois ela vai cobrar no meu pé, eu vou roubar. Ah, mas vai. O que é que é a sua missão? Ah, oi. É? Será que eu posso falar contigo agora? Ah, pode sim. Eu tô aqui mesmo. Então, pode falar. Clara, você sabe que você foi comprada, essas coisas, né? Sim, eu sei. Minha mãe me contou essa história. Quando eu fiz quatro anos. E depois com cinco, depois com seis, ela me conta todos os anos no meu aniversário. Então, você ficaria com raiva da sua mãe, assim, se encontrasse lá na rua, ou ela viesse aqui pra se desculpar, você aceitaria? Ah, eu aceitaria. Eu não guardo mágoas de ninguém, mágoas ou raiva de ninguém. Porque eu não acho isso muito legal. Mas, por que você tá me perguntando isso? Ah, é porque... Como eu posso dizer? É... Como assim? É... Bom, é... Quando eu encontrei a sua mãe, entre aspas, eu meio que tava sem condições de cuidar de você, e também eu não tinha onde ficar, já que eu fui expulsa daquela casa. E também, quase não tinha comida pra te dar. Então, eu tive que meio que vender você pra ela. Mas... Eu te perdoa, eu não guardo mágoa de ninguém, eu não gosto. Sério? Uhum, eu não guardo mágoa de ninguém. Mas, eu vou falar pra mãe, aí, pra ter certeza, a gente pode fazer, tipo, um teste. É de DNA que fala? DNA, 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 DNA. Isso, DNA. Vou dar a notícia pra minha mãe. Não, 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 pera aí, pera. Não, não conta pra ela ainda. Por quê? Ela pode ficar brava e me despedir daqui. A única emprego que eu consegui achar depois de tanto tempo. Ah, então... Minha filha vai me arrumar. Ah, mãe? Ah, ah, oi. Mãe, não dá pra entender nada, você tá chorando muito. Por que você tá chorando? Por que você tá... Pra levar uma panelada na cabeça? Você perdeu seu mão? E eu vi vocês falando que você é a mãe da minha filha. Ah, ah... Eu não contei. Minhas mãos estão limpas. Não, 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 você tá escutando coisas, né? É que a gente tava brincando de mamãe e filhinha aqui, sabe? É... Você tá escutando coisas. Eu vi tudo bem. Vocês quiserem vocês e fazem o que vocês querem saber. Mãe, mas eu não vou te abandonar. Você cuida por mim por muito tempo. E a gente não tem certeza se é ela. Sério, minha filha? A gente ainda tem que fazer o teste de D, N, B. Não, DNA. DNA. D, N, H. DNA. D, N, N, A. DNA. Vai te catar. Nossa! Mas a gente vai fazer o teste, mãe. A gente ainda vai fazer o teste de DNA. D, N, H. Não, DNA. Tá bom, minha filha. Bora amanhã lá fazer. Porque já tá tarde. Então, eu meio que vou lá pra minha casa, tá bom? Não vou ficar aqui incomodando, tá? Mas pra quê? É que eu tenho coisa pra resolver lá, tá? Não bagunça. Faz tempo que eu não vou lá pra casa. Mas você não tinha sido expulsa da casa? Ah, se eu fosse expulsa... Sim, eu fui expulsa daquela casa. Mas eu consegui achar um lugarzinho pra me ficar. Hum, entendi. Uma senhorinha de idade, ela deixou eu ficar na casa dela por um tempo. Hum, entendi. Tá bom. Vai. Vai com Deus. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Apressada. Mas mãe, eu prometo que eu não vou te abandonar. Mas a gente ainda vai fazer o teste, mãe. E eu não sei se ela é muito, muito minha mãe. Porque como eu tinha sido abandonada quando eu era criança... Abandonada não, ela é vendida quando eu era criança. Eu não tenho muitas lembranças. Que também eu era um bebê, né? Tinha cinco meses, sei lá, também, não sei. Eu tenho Alzheimer. Nossa, mãe, obrigada por concordar que eu tenho Alzheimer. Agora eu vou chorar ali no cantinho, tá bom? Obrigada. Vamos, mãe, lá para o shopping... Não, para o coisão. Para o hospital, minha filha. Você tem um raio. É porque... É porque eu buguei, mãe. O riso, a mãe? Olha. Nossa, olha. E se você for minha mãe? Eu vou estar certa. Ai, você vai ser burra. Sim, eu sou só analfabeta. Ah, oi. Oi, menina que eu não conheço e mostra que eu não conheço... Eita. Oi, menina que eu conheço e outra mostra que eu não conheço e mostra que eu conheço. Bora. Mãe, Vânia, mãe, Vânia, mãe, Vânia, mãe, Vânia, mãe, Vânia. Ih, entra. Agora a gente não vai sair. Médico, eu entrei errado, médico. Aqui, a gente fez o outro, a gente fez o outro. Eu deito, eu deito. Ai, minha cara. Ai, quero nem ver, quero nem ver. Qual foi o resultado? Ei, ei, ei. É quem? Oi? Oi, eu sou ansioso. Ai, Deus do céu. Eu quero saber se vocês querem ter o resultado. Não, imagina, a gente pagou. Sim, a gente pagou sempre o resultado. A gente pagou 10 mil reais pra fazer um teste, não, meu filho. Dá logo, faz o resultado. Eu quero sair de você pra ter outra confirmação. E vocês são mãe e filhas. Por ter minha filha. Mãe, eu nunca vou abandonar você. Ele é falsificado, era pra ser a Marilene aqui. Só que ela foi demitida. Nossa, filha, eu tô muito triste que ela ia ficar morrendo. Mãe, fica de bem. Oxi, porque ela tá plena que nem eu. Mas mãe, eu nunca vou te abandonar. Tá bom. Nossa, minha filha, mas ela... Ela... É louca. Você fica pra... Cala a boca. Cala a boca. Tá aí na minha frente, eu tô com a dela. Cala a boca. Então, que tal vocês virarem? Olha, me respeita que eu fui mais... Eu cuidei mais tempo do mundo que eu sei. Me respeita. Ó, que tal a gente ir com os amiguinhos? Que tal a gente... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. É, barulho, cala. Que tal a gente ir lá pro shopping como uma família normal? Bora! Bora! Ai, ai, ai. Agora sim, tudo na paz. Esse sorvete tá bom. Não, eu não gosto de ir a dela. E eu também não gosto dessa Barbie falsificada. Nem você, minha filha. Agora se tocar... Acho que nem tudo tá normal. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e tchau. Passei no canal de todo mundo que vai tá aqui na descrição. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. E agora pode falar. Pode falar. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.